Boa noite amigos, boa noite, todos os convidados sejam muito bem-vindos, a gente criou esse evento aqui para reconectar as pessoas e parece que já está rolando essa reconexão, 2017, o futuro do skate, eu acho que todos aqui tem muitos questionamentos, tem uma vivência enorme em cima do mercado, em cima do esporte, em cima do carrinho, mas é o seguinte pessoal, a gente preparou esse dia para que a gente comece o movimento de união, as demandas reprimidas do skate elas são enormes, vocês vêm pelo grupo, vamos nos reconectar, vamos trabalhar juntos, vamos pegar, arregaçar a mão juntos, nós pegamos alguns personagens centrais dessa construção toda, são amigos próximos meus, foi mais fácil falar com eles, mas poderia, cada um de vocês poderia estar fazendo parte desse vídeo. E esse olho no olho que a gente está tendo agora é uma oportunidade única que a gente tem, que nós criamos para justamente reconectar cada força, cada liderança, cada um que contribuiu para que o skate fosse o que ele é hoje. Quem realmente foi responsável por colocar o skate nas Olimpíadas, fomos nós, os skatistas. Os caras estavam perdendo público, perdendo audiência, em suma, a Olimpíada estava morrendo. Foi nessa hora que o skate entrou em pauta de forma definitiva. Alguns sinais que eu tenho visto ao longo desses anos, é que o skate brasileiro, ele tem uma história muito, muito interessante, muito apaixonada. O professor Henrique, ali na Alemanha, ele com muito entusiasmo me mostrou um livro que eles estavam fazendo. Eles estavam traduzindo a versão Dogtown para o alemão. E nesse momento, eu acho que tinha saído o nosso livro aqui, A Onda Duro, e eu mostrei para eles. E eles não acreditavam que o Brasil tinha uma cena própria, para o Premiere do Teatro Chinês, que não era o filme O Vindas Sobricotas. A gente conseguiu lotar. 70%, 80% das pessoas que foram assistir não eram brasileiras. Então, a gente via que existia um interesse muito grande das pessoas conhecerem a história do Brasil no skate. A gente levou o Rebord, a história da arte no skate, dos skates brasileiros, no espaço de arte do Pony Alba. E a grande maioria eram de americanos interessados em ver a história do Brasil. E todos foram unânimes de falar que os brasileiros são os mais apaixonados pelo skate. Não tem mais aquela imagem de marcas copiadas, pirateadas. Ela hoje é reconhecida como marcas autênticas, originais, de skatistas. E a gente precisa acompanhar esse crescimento e participar desse mercado que a gente tanto batalhou, isso ou outra, isso tudo aconteceu. As nossas empresas acabam vivendo sempre de explorar os bons momentos do mercado e não de criar uma nova demanda. A gente tem um conjunto pensado de ações, tem o seu desenvolvimento de produto, definem a sua estratégia de preço, definem os seus pontos de bens, estratégias para promover o seu produto. Essa é a questão que interliga todas as empresas que se dizem empresas do mercado do skate. É a promoção. Essa promoção se baseia em três pilares, que é o skatista, os eventos e a comunicação. O skatista, ele deve ser visto como um profissional, ferramenta do marketing da empresa. Patrocina eventos, patrocina skatistas, patrocina a mídia que faz o que isso produzir. O mercado que se construiu nos anos 80 foi a base de um tempo. Existe sim a possibilidade de empresas que fabricam o mesmo tipo de produto, trabalharem unidas com o fortalecimento da estrutura de mercado. Agora, ações isoladas, elas nunca deram certo. Quando a gente fala sobre skate, a gente pensa muito no skatista de performance, competidor. Por tantas vezes, a gente acaba se esquecendo do skatista que gosta de unidade pela semana, como o Pato da Marinha, ou no Museu Fipiranga. Eles que são os grandes consumidores do skatista. Nós, como gestores de marcas, ou skatistas, a gente tem que se preocupar muito com a qualidade de material e o que a gente está entregando. A primeira coisa, além das marcas, a gente se preocupar com os nossos lojistas, com os nossos clientes. Acho que a gente tem muita loja no Brasil que poderia fazer muito mais. A loja que consome e vende skate e acaba não fazendo nada pelo mercado. Os lojistas também precisam fazer parte de toda essa integração. Nós procuramos, como DC Chumbo, oferecer o que a gente tem de melhor para fomentar o mercado. Pô, a gente tem uma equipe, a gente faz evento amador, a gente faz evento profissional, a gente está em cima das mídias. Então, assim, a gente se preocupa com o skate, porque a gente nasceu de skate. A gente vive. Se cada marca se preocupar em fazer algo e atribuir de uma maneira positiva o que eles estão lucrando, faturando para o skate, a gente já vai começar a melhorar muito o nosso mercado. Atribuir o que o skate já nos proporcionou. A gente, às vezes, acha que está em um direcionamento certo, mas agora é a hora da gente ter humildade. Então, acho que é o momento da gente sentar, cada um escutar o que um está pensando, quais são as necessidades e dificuldades e achar uma solução para que todo mundo saia satisfeito e com boas e novas ideias para melhorar o nosso mercado. Eu acho que o mercado, há muito tempo, tem questionado da falta de união. Principalmente na parte empresarial, na parte de competição, de praticante, não é esse o problema. Vai ter que ter uma postura mais rígida, vai ter que ter uma postura mais profissional. Isso cabe a todo mundo. Cabe a gente da mídia, cabe aos empresários, cabe aos competidores. Quem não quiser fazer parte nesse sentido de organização, não tem problema nenhum. Acho que também não pode atrapalhar. Usar a experiência do passado, que não funcionou, ou que se funcionou, teria que ser aprimorado. São pessoas muito mais qualificadas e profissionais que estão no mercado hoje. A indústria brasileira não é valorizada, a indústria americana é canibalista. Cara, isso é o mundo inteiro. O capitalismo é isso. Acho que todo mundo tem mais aqui para cima, no sentido de melhorar o ponto como um todo. Então tudo indica que não vai acontecer com o circuito, ou que aconteceu com o oi vertigiano nos últimos anos. Mas, e nem só um evento por ano, vão ser oi. Porque hoje o Brasil é o local que tem mais federações e associações no mundo. Todo mundo que está fazendo hoje um projeto, que tem meu, sei lá, que junta a galera na quadra, na vila, onde mora, no Brasil todo, que a gente vem receber esses velatos. Chega um momento, né, em torno de tudo que está discutido em torno do skate, que a galera tem que estar toda preparada para deixar de ser só um projetinho de skate, uma escola de skate, alguma coisa de diminutivo, para se tornar um CNPJ. Se a skate, ao longo dos seis anos, nós estivemos aprendendo de que nós somos perfeitos aí para executar. Porém, na hora de conseguir um aporte, um patrocínio, uma verba pública ou privada, começa esbarrando nisso, né, de que ela tem que ter um CNPJ, ela tem que existir juridicamente, falando, para ela preenchear esses recursos. Porque senão vai ser mais uma linha de recursos que vão aparecer, que poderiam ser aproveitados por quem realmente trabalha e anda e vive o skate, e vai acabar caindo em mãos de outras entidades, não vou nem dizer em mãos errados. Muito obrigado a vocês, pronto, na área de skate. Valeu! Esse momento aqui é um estopinho para a gente gerar novos encontros, e nós vamos abrir um ambiente para essa discussão ficar viva. E, por decorrer os tempos, fui entrando marcas internacionais e quebrando eles, que tinham sonhos, de ter grandes marcas, de ter grandes equipes, e estar hoje no mercado do skate. Eu acho que cada um de vocês que tem marca de confecção, de tênis, de boné, de shape, é o que estava faltando, a união, cara. Vocês são fortes pra caralho, porque vocês têm a alma do skate. Eu acho que vocês têm que se unir, e a união brasileira de skate, é isso aqui, são vocês, e outros que virão. A expectativa do Brasil nas Olimpíadas é uma coisa positiva. A margem para se ganhar dinheiro com juros, marketing, está cada vez mais apertado, não tem dinheiro para reinvestir, fluxo de capital, está cada vez mais difícil. Mas tem um gap aí. O gap é o que todo mundo odeia, que são os produtos importados. Mas a diferença entre o preço que a gente está vendendo nossos produtos hoje, e o preço do importado, é aí que está a nossa margem de lucro. Temos que valorizar os produtos. O produto tem que ser ouro. Como é que faz o produto ficar ouro? Ídolos, ídolos nacionais. Tem que fazer ídolos nacionais. Tem que ter o circuito bancado pelas empresas, com um calendário fixo, para a gente poder se planejar, para poder ter a conversa do skate chegar no botequim. Para poder, a monecada, conhecer novos ídolos. Não só os que estão lá fora. Temos que criar novos ídolos. E desse modo, o teu produto será mais valorizado. A calça jeans, turco louco, antes era 100 reais, hoje é 500. Você sabe disso. Como é que foi isso? Foi com a entrada das calças gringas. A margem de lucro está em fazer um bom produto, investir no skatista, valorizar o skatista, dar valor e dar visibilidade para ele. Como isso? Circuito Nacional de Skate. Quando ficam células separadas, o negócio fica disperso. Aí o varejo vem em cima da gente, massacrando. Falar para a Markup, eu sonho todas as noites. Porque o Markup faz eu não patrocinar, eu não anunciar. Basicamente não fazemos nada, porque o Markup. Não é que o varejo é o vilão, mas ele está exprimendo a gente a não investir na real, que é o skatista. Então essa é a minha mensagem, porque eu sou o filho do skate. Eu como, eu vivo, eu transo, só com o skate. É full time. É inevitável hoje as marcas estrangeiras no nosso país. Certo que isso enfraqueceu as marcas nacionais, mas no passado nós víamos na UBS, no início da CBSK, várias marcas brasileiras concorrentes entre si se unindo para fazer o skate acontecer. Você viu marcas, duas, três marcas de tênis, duas, três marcas de shape se unindo para financiar. Quanto custa um campeonato? Hoje um campeonato custa caro. Porque as marcas, fazendo o campeonato acontecer, iam fazer os ídolos, os ídolos iam fazer vendas, isso ia gerar vendas, isso ia fazer com que o skate crescesse. Com o tempo, isso deixou de acontecer. Hoje o que nós vemos são marcas estrangeiras fazendo eventos próprios, eventos pequenos, marcas muito ricas, fazendo eventos com premiações baixa, abaixo do padrão do que a CBSK colocou. A CBSK impôs um padrão. O campeonato tem que ter um cachê X, tem que ter uma organização Y e tem que ter um padrão de premiação. As marcas brasileiras não conseguem mais pagar isso sozinhas. A gente não tem mais Drop Pro, a gente não tem mais o Kicks Pro, a gente não tem mais uma série de eventos. As marcas brasileiras não se unem mais para fazer os eventos, para dividir e rachar essa conta. E a marca estrangeira que vem para cá não paga essa conta sozinha e não tem o menor interesse em dividir essa conta com a marca brasileira. Nós somos todos profissionais, somos profissionais melhores do que éramos no passado, mas ainda precisamos entender melhor e nos unir. Essa união do passado, ela tem que voltar, porque é a união que vai trazer essa estabilidade de volta. Nós somos um milhão em São Paulo, nós não temos um vereador, sangue puro, skateboard. Skateboard. A cultura do Skateboard vai desde o Hip Hop até o Skate Rock. Mas a nossa dificuldade de encontrar hoje é uma união para a gente eleger o cara do nosso time aí, botar um cara para direcionar a emenda para fazer uma pista decente, para fazer um campeonato, a escolinha de base lá, tudo que é ser profissional, mas ninguém quer lembrar que um dia foi amador daqueles mais pé rapado que tem. Melhorou muito, nós construímos a Praça do Jockey, a pista de esporte radical, nós construímos a moca, tem um milhão de skatistas comendo todo dia, tem um milhão de skatistas pegando ônibus, estudando, fazendo faculdade, juiz, médico, tem um milhão aqui, todo dia. Mas eu vou dizer, a gente está precisando se unir para botar um cara na cadeira que fale a nossa língua. As mulheres representam 20% do mercado e do público do skate e nas Olimpíadas nós teremos o mesmo espaço, os mesmos direitos e as mesmas obrigações que os caras. Eu vejo que as mulheres são muito interessadas em começar a praticar o skate, muitas querem ter algo que seja feito para elas e do público. Está vindo um monte de gente querendo tomar conta do skate que é nosso, um monte de cara aproveitador. Cada um, seja empresário do skate com marca, seja organizador de evento, seja político, seja o que for envolvido do skate, estudar e ver o mercado, porque esse mercado está precisando de gente qualificada. O que eu vejo aqui é, ah, os gringos, os azuis, os vermelhos, mas que é o seguinte, todos nós e todos no mercado somos todos concorrentes e todo mundo quer a fatia daquilo que está dando certo e todo mundo quer ser feliz fazendo o que gosta. eu tenho que comprar tecido no Paquistão, produzir no Paraguai para chegar mais barato no Brasil. O esporte é saudável, é legal, nós temos um campeão mundial de surf. Que marca de surf patrocina ele? Ele ganha dinheiro com a marca de surf? Não. Ele ganha com a Guaraná, com a Gillette, com a não sei o que. Porque as marcas de surf, cara, também estão todas quebradas. porque deixaram de ser competitivas com o mercado que é o mercado de moda jovem. De moda. As marcas gringas produzem aonde tem o melhor produto com o melhor preço. O mercado nacional, cara, com essa taxa tributária, com as leis trabalhistas, não dá para ser competitivo com ninguém. Sabe quanto que é o imposto para chegar ao tecido no Paraguai? Alguém sabe? Zero. Zero. Sabe quanto que eles pagam de tributo trabalhista no Paraguai? Zero. Sabe quanto o Paraguai cresce ao ano? 10%. Sabe quanto que é para importar a roupa ponta do Paraguai para o Brasil? Zero. Por que que eu vou fabricar no Brasil? Se não conseguir vender para outros mercados que não sejam só skatistas, desculpa, vai se dar mal. Então, a gente tem que ser competitivo no sentido de criar novos mercados. Ah, tem que ter campeonato de skate? Claro que tem que ter campeonato de skate. Tem, brincando, brincando, uns 30 milhões de views. Quem dirigiu esse vídeo é um cara da Vice que só faz vídeo de skate. Ou seja, o skate tem um capital intelectual, tem um capital criativo muito grande, mas ele se fecha na sua caixinha. É o seguinte, é a união dos empresários? O que que cada empresário pode dar de melhor para ajudar o seu... senão não ia existir a associação dos supermercados? Ah, mas o cara vai descobrir quem é o meu lojista, que compra... Cara, para, isso já acabou, né, gente? Acabou. Ah, mas o cara pode roubar o meu diretor. Isso já acabou, é só ir no liquidinho. Estiva. Ali, a gente faz commodities ali, tá? Porque se você tiver uma rodinha que você vende por nove e tiver um cara que vende por sete, por mais que você tenha lifestyle e o cara só tem sete no bolso, ele vai comprar rodinha de sete. E ele vai saber qual é a qualidade. Na minha opinião, eu sou mais competitivo no negócio e mais resultado eu tenho no meu negócio. E mais eu vou investir no skate, e mais eu vou investir em marketing, e mais eu vou investir em atleta, né? Essa é a minha maneira de pensar. Se eu puder dar uma contribuição pra vocês, eu posso falar isso. Na verdade, querendo ou não, eu não sou apegado ao dinheiro, mas o dinheiro, ele te ajuda até a realizar sonhos, né? Evidentemente, alguém pode transformar o seu sonho em pesadelo quando torna o dinheiro o principal objetivo da sua vida. Eu falo que, e falo a verdade, eu acho que está todo mundo afim de ganhar grana, ter uma vida tranquila, né? Não precisa ser muito dinheiro, mas que seja um dinheiro que te dê uma qualidade de vida, primeiros. Então, o que acontece é que o esporte está muito bem, mas hoje não é o cara que quer se vestir de surfista, o cara que quer ser visto como surfista. Ele tem um esporte como algo, como é correr, né? Como é andar de bicicleta. Hoje o surf e o skate virou uma coisa institucional. essa história só do lifestyle é tomar a pílula do Peter Pan, é não querer crescer, né? E aí está fadado a ficar num mundo que não existe mais, velho. Você entendeu? A gente tem que evoluir, cara. O mercado, ele necessita de empresários que tenham essa cabeça voltada para o mercado. E quem manda é o mercado, não sou eu, não é ninguém. Eu também, o skate precisa ser sério, né? Precisa, cara, trazer os números que o mercado exige dele. Então não adianta ter dois milhões de pessoas andando de skate e só um por cento consome. Ou seja, você está fazendo a roupa para esses dois milhões de pessoas consumirem? Não. Então o que está errado é o skate, não é o mercado. E aí quando você fizer aquilo que o mercado quer, com estilo, com criatividade, com todos os critérios que uma boa empresa tem que ter, você vai adquirir respeito no mercado. Eu vejo uma reunião que é de amigos, que cada um está querendo ouvir aquilo que o outro pode ajudá-los. Eu acho que a gente pode trazer economistas aqui para uma reunião dessa que pode ajudar cada vez mais as marcas se capacitarem. Qual é a dificuldade? É a criatividade? É a gestão? É a parte econômica? Cada empresa deve ter sua dificuldade. E aí cada um pode ajudar o outro através de indicações, através de conhecimentos. essa união é para ver o que é que o mercado está precisando de fato. E aí o que eu vejo que é o skate, é o skate, é o skate. O skate já está aí, ele é uma consequência. Você já tem dois milhões de skatistas, o que eu faço para esses dois milhões de skatistas consumirem o que eu fabrico? Essa é a pergunta. O skate nas Olimpíadas é importante, não é? Você é a favor, contra, estamos preparados? Nós estamos preparados e vamos trazer a medalha de ouro. Eu tenho certeza que essa medalha é nossa. Nós somos campeões mundiais de skate, nós temos atletas maravilhosos. A gente vai representar muito bem na Olimpíada. Eu acho que demorou para ter o skate na Olimpíada. Sou super favorável. Continuo falando, se a gente não souber tirar proveito disso, sabe quem vai tirar proveito disso? A Nestlé, a Nescau, a Coca-Cola, esses caras que vão tirar proveito. Sabe o quanto eles estão se importando com o skate? Zero, velho. Falou, turco! Estou frustrado com uma situação de muita falação e nenhuma estratégia. Eu não vi até agora alguém apresentando uma estratégia. Eu só vejo as pessoas dizendo que querem lutar pelo direito de administrar um orçamento. Mas eu não sei até agora qual é a estratégia que alguém tem por trás disso. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que essa reunião de empresários nada tem a ver com a CBSK. CBSK regulamenta o esporte. Ela é regulamentadora. Ela não é agência promotora de eventos. Ela regulamenta. É isso. Cria regras para mudar de categoria, pontuação, juízes, ranking, essas coisas. Esse encontro aqui é para discutir necessidade de mercado. construção de imagem, fortalecimento, criação de ídolos, como alguém disse ali. As empresas estrangeiras fazem eventos que valorizam os ídolos internacionais e não os brasileiros. E não existe um trabalho que valorize o skatista brasileiro e que construa uma imagem de conquista em cima desse cara. tem que parar de chorar, tem que trabalhar. É isso. Não adianta dizer ah, os gringos e tal, porque a Vans vem e faz um puto evento. A Nike, quando está afim, vai lá e faz um puto evento. E as empresas do skate? Ficam reclamando. Ah, os gringos isso, os gringos aquilo. Vamos fazer eventos que valorizem as nossas marcas. É isso que a gente precisa. Essas marcas vão dar retorno honesto para o skatista brasileiro. Eu não acredito que o mercado vá projetar algum resultado no sentido de Olimpíadas. Aí entram as entidades. Essa estrutura de esporte é com as entidades regulamentadoras. O que o mercado tem que fazer é gerar consumo inclusive no movimento olímpico. Acho que a última vez que a gente se reuniu foi na época da UZI alguns anos atrás. Eu acho muito importante essa reunião e as pessoas colocarem as suas preocupações referentes ao trabalho que elas fazem. Acho que a troca de ideia entre os empresários acaba levando muitas soluções e ajudando no dia a dia. A gente fez alguma vez já fizemos duas tentativas de união dos empresários mas sempre deu o resultado e depois se perde. Você acha que uma contribuição dos empresários que faturam com o skate seria um caminho? Não, esse é o caminho. Isso acontece em qualquer segmento. Acho que as pessoas têm que se conversar, elas têm que colocar na mesa quais as dificuldades e colocar também as pessoas de sucesso falar os seus caminhos e as pessoas também que não tiveram tanto êxito também colocar suas pautas ali e todo mundo discutir. É difícil porque as pessoas eu acho que um grupo tem interesses muito pessoais cada um pensa de um jeito e às vezes rola um conflito mas eu acho que tem que rolar essa união e ainda num momento como esse no mercado que a gente construiu mais do que necessário eu acho que é válido é válido até até onde durar né mas só que hoje a coisa se tornou a brincadeira ficou séria então quanto mais a gente conseguir pessoas para agregar formações com formações acadêmicas para poder ajudar a gente a entender um pouco mais da economia das finanças a gente entender um pouco mais de todo esse ciclo do mercado que esse estilo de vida agora precisa de uma sustentação um embasamento um pouco mais técnico né a CBSK para cuidar dos interesses do skatista dos interesses das empresas eu acho que as empresas agora se manifestando também querendo unir forças eu acho que tudo vem a agregar e com certeza vai trazer olhares de pessoas de fora né com outro tipo de expertise de outro segmento querendo se envolver com o skate e também até participar desse bolo que de repente muitos estão olhando de fora na verdade o skate não tem a noção disso mas vai acabar aprendendo de uma maneira ou de outra eu acho que com certeza sem a gente saber tem muitos movimentos acontecendo como grupos já trabalhando em cima desse skate olímpico eu na verdade até pouco tempo atrás sempre fui contra o skate nas olimpíadas porque o skate é um esporte com muita liberdade ela não tem regras não tem padrões não tem roda padronizada ou eixo padronizado ou shape padronizado cada um anda com o que se sente melhor né então eu nunca tinha pensado nisso assim como muitos também nem imaginavam que o skate ia participar de uma modalidade olímpica agora que está com certeza vai atrair olhares de pessoas um pouco mais com conhecimento esportivo dessa área das olimpíadas que vai querer começar de repente até querer tomar conta disso eu penso que essa união essa primeira reunião seja a semente para a gente poder começar a discutir e o skate de certa maneira cresceu e com certeza a gente vai assumir isso de uma maneira profissional e séria dessa entidade com certeza eu acho que vai vai agregar e vai somar para a gente poder fazer um trabalho melhor para o skate e para o skatista uma federação esportiva é uma federação formada por associações lá no caso a gente tem a associação da Baixada Fluminense e temos outras associações a importância de ter uma federação é que torna o skate esportivo que é esse skate competitivo mais organizado quando as prefeituras o governo e até grandes empresas veem o skate organizado através de federações e uma confederação eles veem o skate realmente como um esporte organizado essa participação dos empresários brasileiros em se tratando tanto de comércio quanto de indústria quanto da parte diretiva federativa em se preocupar com o futuro do skate no momento onde o skate é um dos principais vetores e fatores de envolvimento da mídia com o jovem brasileiro por que o próprio skatista e as marcas não estão se beneficiando eu acho que essa é uma questão a ser resolvida como já foi no passado com a união de pessoas interessadas no bem do esporte como um todo e no bem do mercado que é muito mais poderosa que a World Cup Federation que é a IASC que é a International Association of Skateboard Companies que em português seria algo equivalente à Federação Internacional de Empresas de Companhias de Skate só que lá tem centenas de empresas de skate essas mesmas empresas boa parte já estão sediadas aqui no Brasil aqui no Brasil não temos uma entidade voltada para o mercado voltada para a questão da indústria do Comércio é função do governo poder fomentar a indústria também tem o Ministério da Indústria e Comércio que deveria estar participando mais ativamente mas também a Prefeitura Governo do Estado o skate está no auge e vai ficar melhor mas para beneficiar quem? duas, três marcas de calçados que como foi muito bem dito durante a reunião hoje que elas estão apenas se preocupando com a sua própria marca com o seu próprio umbigo elas não estão se preocupando com o skate enquanto isso o que os skatistas estão fazendo? nada eu acho que isso é um primeiro passo que ele deve ser repetido e isso deve ser ampliado para que a partir de agora o número maior de participantes possa ser alcançado e que a posição de cada um desses participantes possa gerar e fomentar realmente um novo mercado um mercado que não é esse que você está vendo hoje com meia dúzia de campeonatos o resto meia boca e dois ou três campeonatos internacionais hoje é um momento de unir esforços e criar um patamar muito maior afinal basta lembrar o seguinte quantas marcas brasileiras você lembra que é o seu top of mind se você lembra de uma marca brasileira qual que te vem a cabeça hoje é difícil você pontuar uma marca porque todas são gringas a maioria são gringas o que aconteceu com o nosso mercado ele foi comprado e consumido pelos americanos e aí nós vamos chegar na olimpíada sendo o que servos dos americanos não nós precisamos agora bater o pau na mesa é a hora de mudar e a gente precisa da colaboração também do skatista não é só ficar fazendo o olho não é só ficar fazendo flip você precisa participar porque sem os skatistas para que vai ter o skate bom eu não vejo como uma pressão até porque é algo que acontece no dia a dia não só na parte de um segmento da nossa cena do skate nacional mas por várias partes dessa cena seja o pessoal envolvido com projetos sociais com escola de skate com associações federações organizadores de campeonatos próprios skatistas profissionais pais de skatistas amadores então é algo que as pessoas que trabalham com a confederação brasileira de skate lidam semanalmente sobre a questão da preparação para as olimpíadas 2020 que parece estar muito distante mas ao mesmo tempo está muito perto a confederação mesmo ainda não sendo filiada ao comitê olímpico brasileiro já começou esse trabalho desde janeiro seja participando dos grandes eventos como o mundial de bowl e também do ST Open que foi uma etapa do mundial de skate e conversando com as empresas para já formatar um circuito nacional a partir do ano que vem dos modos tão sonhados pela nossa comunidade que é grandes eventos com premiações com altas cifras com transmissão da televisão várias etapas passando pelo Brasil tanto do parque quanto do street são as duas modalidades que vão fazer parte da olimpíada e preparando nossos skatistas tantos profissionais como as mulheres e os amadores para quando tiver o circuito mundial de 2019 de parque street que vai ser onde vai definir quem vai participar da delegação brasileira para a olimpíade de 2020 estar bem preparado para que após a gente saiba quem são os três brasileiros de cada modalidade de cada categoria do parque street que vão estar melhor colocados no circuito mundial de 2019 possa no começo de 2020 ter uma preparação acompanhamento médico fisioterapeuta psicológico adequadamente então esse trabalho já começou a confederação não está parada estamos conversando estamos elaborando projetos com grandes parceiros com grandes empresas fora do mercado para que isso aconteça e que traga benefícios não só para os skatistas de alta performance mas para todos os skatistas através de boas pistas pistas novas de modelos e também que haja um novo boom de praticantes no Brasil como aconteceu nos últimos cinco anos que mais que dobrou e que a gente acredita e temos certeza que isso vai repetir nos próximos dois anos que vai ter uma grande movimentação do mercado onde as empresas que estiverem atuando vão vender mais e com isso vai gerar um novo ciclo de investimento tanto no praticante profissional como também nas mídias e também nas entidades Existe uma possibilidade de se fazer um calendário que seja de menor porte nos moldes da UBS da UZ para pelo menos a gente ter um calendário que possa se planejar os grandes eventos e os médios eventos o apoio dessas empresas que poderiam apoiar porque eu acredito que a facilidade de um calendário estabelecido mesmo com eventos três estrelas dois estrelas seja importante para eu me planejar junto a um patrocinador para o o cara planejar o investimento no patrocínio de um atleta como é que você vê isso? Bom já para antecipar Eduardo vulgo meu amigo Badeco já está planejado para o segundo semestre do ano que vem a partir de julho um mês sim e um mês não tem uma etapa do brasileiro de street um mês sim e um mês não tem uma etapa do brasileiro de parque com uma grande soma de dinheiro de premiação para a categoria profissional amador e feminino com transmissão da televisão isso já está encaminhado já foi feito projeto de lei de incentivo só que isso é só no parque e no street que são as outras modalidades que vão participar das olimpíadas de 2020 porém o skate brasileiro não é só essas modalidades e essas categorias precisa ter um investimento num circuito brasileiro profissional de bull no circuito brasileiro de vertical no circuito brasileiro de slalom circuito brasileiro downhill speed circuito brasileiro downhill slide enfim outras modalidades que temos os skates de grande performance que o Brasil tem campeões mundiais você sabe que hoje até o longboard freestyle dance nós temos um campeão brasileiro campeão mundial amador então os brasileiros são bons de várias modalidades e se há a possibilidade dos empresários do Brasil da indústria brasileira se unir e seguir aquele modelo da UBS na época do Marcio Tarnab de eles fazerem uma vaquinha e bancar esse circuito seria excelente o circuito de parque street graças ao trabalho feito pelos skatistas pelas entidades do Brasil pela indústria já está garantido até porque tem uma visibilidade maior devido ao Tóquio 2020 mas a gente precisa ter esse trabalho também nas outras modalidades que não vão ser tão desejadas pelos investidores fora do mercado como o parque street então se houver essa possibilidade vai ser super bem vinda até porque dessa forma acaba fomentando todo o nosso ciclo que é investir no praticante de alta performance investir na mídia e isso acabar gerando vendas e voltar para alimentar esse ciclo então seria fantástico se as empresas os empresários pelo menos aqueles que adoram skate que mesmo com essa crise não vão desistir do nosso mercado do nosso lifestyle e puder se unir e de repente criar um fundo para investir nesses circuitos brasileiros agora essa vai ser mais difícil o que fazer com o lifestyle o que que uma entidade pode fazer pelos skatistas do lifestyle vamos lá é a confederação brasileira de skate ela é uma entidade regulamentadora de esporte competição de competitiva né ela na verdade sua missão não é cuidar do praticante é de final de semana e nem de questões políticas sociais porém devido a falta de preparo das entidades municipais das entidades estaduais até porque tem muitos estados que não tem nenhuma entidade fundada né uma associação municipal uma federação estadual a confederação acaba assumindo esse papel também por isso que em vários casos da história do skate brasileiro recente ela acabou se envolvendo tentando coibir a proibição de prática em parques públicos em lugares públicos na construção de pistas que estavam sendo mal feitas mas com essa visibilidade que o skate vai atingir nos próximos três anos que tem um planejamento para ser por mais dez anos na verdade o que vai acontecer é que vai aparecer o maior interesse das prefeituras dos governos de estado de fazer pista de skate e ter lugares mais adequados para a prática do nosso esporte nosso estilo de vida nosso lifestyle então isso naturalmente vai criar um sistema de procura pela confederação brasileira pelas federações estaduais das associações municipais dando força para o skatista ser ouvido pelo poder público e que aquelas pistas que hoje são muito mal feitas que onde se perdiça muito dinheiro dos contribuintes dos impostos serem melhores feitas já que por ano surgem centenas de pistas no Brasil e elas infelizmente não atendem o desejo da maioria é um caso ou outro que tem a participação dos skatistas na sua construção seja no parque de Madureira na Chaca do Jockey seja numa pista como o Sapiranga no interior do Rio Grande do Sul que tem pista boa mas a grande maioria infelizmente não são apropriadas para a prática do nosso esporte então isso vai acabar revertendo também para aquela pessoa que não pensa em competir que só pensa no lifestyle de final de semana ou gosta de simplesmente filmar com os amigos essa pessoa também vai acabar sendo beneficiada com esse processo além do fato também da desmistificação do skate como esporte como estilo vila dentro da grande mídia já que vai ter uma visibilidade maior e aquelas pessoas que hoje tem o nariz torto pelo skate vão começar a enxergar de outra forma que o skate não é somente aquele cara que está na sua rua fazendo barulho e atrapalhando ele ver a novela das oito ou o jornal das dez mas sim aquele cara está praticando esporte e está trazendo saúde está trazendo experiências que aquela pessoa consegue manejar a tecnologia muito melhor que muitas pessoas que não andam de skate e isso vai trazer também um cumprimento melhor para o nosso estilo de vida por aquilo que a gente tanto ama que é o skate é hora de montar uma associação você no seu bairro uma federação você no seu estado qual é o recado é fácil é difícil qual o trâmite qual a motivação que você pode dar para isso eu vejo que as conquistas da humanidade sempre surgiu com a organização das pessoas o mandorinha não faz o vilão sozinho então precisa as pessoas estarem organizadas deixarem as diferenças de lado se unir fundar associações municipais porque se isso não for feito vai acabar as pessoas que não entendem do nosso skate que não entendem do nosso modo de viver tomando a frente e vai acabar saindo coisas equivocadas então está no momento das pessoas se unirem fundarem associações fundarem ONGs ou simplesmente se organizar através de baixos ensinados através de skate atas e reivindicar o que é direito de seu o dinheiro contribuir de ser bem vestido quando for construir uma pista de skate que tenha ruas de lazer para você praticar o Downhill Slide ou o Downhill Speed numa estrada fechada ou seja o Pico de Jaraguá enfim as pessoas têm que se organizar fundar uma associação é difícil fundar uma federação que precisa de pluminos ter associação é mais difícil mantê-las é uma lição de casa muito complicada de ser feita mas precisa ser feita para que o skate continue crescendo de uma maneira organizada e que o skate possa ser beneficiado com isso se não vão continuar todo mundo chorando as pitangas infelizmente o Loco falou que para tomar cuidado se não quem vai se beneficiar do skate vai se a Nestlé a Coca-Cola ou qualquer outra marca Samsung eu concordo com o Alberto Cologue tem uma visão privilegiada porque ele é um empresário que teve a oportunidade de ir para fora do Brasil conhece o mercado internacional e realmente se os skatistas e os empresários do skate não se movimentarem não estarem melhor preparados simplesmente as grandes corporações vão tirar proveito tá eu vou até mais longe não seja uma Nestlé que eles já estão tirando proveito do skate há muito tempo seja colocando a imagem do skate numa caixa de cereal ou colocando a propaganda de uma televisão um skatista isso não vai mudar e eu acho que não é nós que vamos mudar isso também não interfere muito no nosso mercado nosso maior problema são os grandes varejistas vendendo skate de má qualidade onde o skatista ou aquele cara que quer praticar o esporte tem uma má impressão má experiência logo pelo contato isso é terrível mas eu acredito que um boom gerado com esse projeto de 10 anos de grandes eventos profissionais brasileiros com boas premiações na televisão aberta nos próximos anos vai fomentar muito mais skatistas e os empresários que não desistirem nesse momento de crise momento de dificuldade vão ser recompensados porque nos próximos anos nunca vão ter vendido tão skate ou peças ou material para a prática do skate como na história então quem estiver preparado tem que insistir nessa luta árdua de se manter vivo nesse mercado cruel graças à crise política econômica brasileira vai ser beneficiado com certeza e recompensado pela sua determinação garra e força de vontade e amor pelo skate você está muito preparado meu companheiro parabéns obrigado valeu valeu valeu